Representando, vem a dupla que representa para ajudar, amado de Deus Aí o Pernambuco descendo ali, representa o valor da paixão, trabalho perfeito Vai na ponte do produtor, passa a volta, venceu o Fítor Júnior Aí Leonardo Filho completando, ele vai para a faixa, vai montando o animal crameado Leonardo Filho desce, vai para a faixa Meu boi, geral, quatro boi Completando a sexta, dupla cravada no super